Olá, tudo bom com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês aí no seu computador alguma vez você já tentou apagar algum arquivo, uma pasta aí e fala que o arquivo está sendo utilizado no momento, fala que não é possível excluir o motivo de permissões, que você não tem permissão para excluir o arquivo. Eu vou mostrar nesse vídeo para vocês aí uma forma de você apagar qualquer arquivo que você deseja, até mesmo um arquivo de vírus, um arquivo infectado que fala que está sendo usado por outro aplicativo e com essa dica que a gente vai passar hoje você vai poder excluir esses arquivos. Deixe o seu like, se inscreva e ative as notificações. Então pessoal, eu vou usar como exemplo aqui esse arquivo de licença, que é a licença de um programa e vou abrir ele aqui no Word, só para vocês terem uma ideia. Como você sabe, com o arquivo aberto você não consegue excluir, mas nesse caso aqui é um caso simples, quando fechar o programa eu vou conseguir excluir, mas há casos como arquivos maliciosos, que ele está sendo utilizado por um processo de vírus e você não consegue excluir, ou ele não dá uma permissão para você conseguir excluir. Então eu vou mostrar para vocês aqui, só para você ter uma ideia, eu vou tentar excluir esse arquivo, shift, delete no teclado e vou clicar em sim. Olha lá, a ação não pode ser concluída porque o arquivo está aberto em Microsoft Word, então eu vou clicar em tentar novamente e você nunca vai conseguir excluir o arquivo, a menos que eu feche o programa, é claro. Vou fazer isso, vou criar uma cópia aqui, só para a gente mostrar para vocês e com o programa fechado a gente consegue excluir, simplesmente assim. Então o que a gente vai fazer nesse vídeo é uma forma de você estar excluindo aí, mesmo sendo utilizado por outro programa ou mesmo não tendo permissão para isso. O que acontece muito em arquivos de pendrive, por exemplo, é uma pastinha com o nome de System Volume Serial. Essa pastinha, pessoal, geralmente é criada por arquivos maliciosos, às vezes já vem diretamente no pendrive, mas você não consegue excluir esse arquivo, essa pasta. Nesse caso, esse programa que a gente vai mostrar nesse vídeo também pode ser útil para você, bem como diversos outros arquivos e pastas que não excluem. Então o programa é o Onlooker, Iobit Onlooker, o link para baixar está na descrição do vídeo, se você clicar logo abaixo do vídeo tem um link para você ir para o nosso blog e lá tem as opções disponíveis para você fazer o download e instalação. Então eu vou extrair aqui, ele está no formato em RAR, vou clicar com o botão direito e clicar em extrair aqui. Caso você não tenha o em RAR no seu computador, você vai fazer o download também, tem um link abaixo também aí embaixo em RAR para extrair o arquivo. Geralmente todos os computadores já tem, se você clicar com o botão direito em cima do arquivo e aparecer essa opção de extrair aqui ou extrair, então quer dizer que você já tem o em RAR instalado aí no seu computador. No meu caso já tem, vou clicar em extrair aqui. Aqui está o setup do programa, eu já tenho instalado pessoal, então não vou mostrar para você a instalação aqui, mas é bem simples, é só seguir o passo a passo aqui, avançar até concluir e você vai ter a opção de utilização do programa assim que você clicar com o botão direito. Então faz o seguinte, eu vou abrir o aplicativo aqui com o Word, vou só minimizar aqui e vou tentar excluir novamente, só para você ter uma ideia. Está dizendo que não pode ser fechado. Então o que a gente vai fazer? Vamos clicar com o botão direito e vamos clicar aqui em Iobit Onlook, vai aparecer essa opção aqui para você assim que você instalar o programa. Vamos clicar em Sim e aqui nessa tela vai ter aqui essa opção ao lado do botão Onlook, que é apenas para desbloquear e vamos clicar em Onlook e Delete. Caso você esteja tentando renomear o arquivo e não esteja conseguindo também, ele dá a opção de desbloquear e renomear, mas no meu caso eu vou simplesmente deletar. Então vou clicar em Onlook e Delete e vou dar um OK. O que ele faz? Ele excluiu o arquivo mesmo com o programa aberto, pessoal. Aí está a dica, esse aplicativo aqui é excelente, ele exclui arquivos aí que seja sendo utilizado por vírus, talvez você identificou um arquivo malicioso e você não consegue excluir. Então vai ser bem útil para você nesses casos. Espero que você tenha gostado da dica de hoje, se gostou deixa o seu like no vídeo, não esquece de clicar no gostei, isso aí ajuda bastante. no crescimento do canal. Você que sempre acompanha a gente, eu agradeço muito por sempre dando a força para a gente aí, deixando o seu like, comentando e compartilhando o nosso vídeo. Então continue nos ajudando, que a gente sempre vai trazer conteúdo como esse aí para você. Muita dica e informação bacana aí na área de tecnologia. Se inscreve aí no canal para você acompanhar também o nosso conteúdo, se você não for inscrito ainda. Te aguardo aqui no próximo vídeo. Grande abraço, fique com Deus, até a próxima, valeu!